É a tropa do pai que caça a CV Se não for a gente tá ligado, vai morrer De meia a doze o bonde atravessa Sempre pesado no beque e viela E os alemão perda demais Fala que bem, mas nunca brota Se pisar na alma vai tomar só de meiota Lá na candosa o menor a pique e troca Lá no noventa vai tomar só de meiota Lá no QG vai ficar de cara torta É a tropa do pai que caça a CV Se não for a gente tá ligado, vai morrer De meia a doze o bonde atravessa Sempre pesado no beque e viela E os alemão perda demais Fala que bem, mas nunca brota Se pisar na alma vai tomar só de meiota Vai tomar só de meiota Lá na candosa o menor a pique e troca Lá no noventa vai tomar só de meiota Lá no QG vai ficar de cara torta É a tropa do pai que caça a CV É a tropa do pai que caça a CV Se não for a gente tá ligado, vai morrer De meia a doze o bonde atravessa Sempre pesado no beque e viela E os alemão perda demais Fala que bem, mas nunca brota Se pisar na alma vai tomar só de meiota Lá na candosa o menor a pique e troca Lá no noventa vai tomar só de meiota Lá no QG vai ficar de cara torta É a tropa do pai que caça a CV Se não for a gente tá ligado, vai morrer De meia a doze o bonde atravessa Tempo pesado no beque e viela E os alemão perda demais Fala que bem, mas nunca brota Se pisar na alma vai tomar só de meiota Vai tomar só de meiota Lá na candosa o menor a pique e troca Lá no noventa vai tomar só de meiota Lá no QG vai ficar de cara torta É a tropa do pai que caça a CV